Então ele vai montar esse carrinho hoje, vamos começar aqui ó, chassi, manual, parafusadeira, é isso aí, nos vemos daqui algumas horas que eu não vou falar não, só vou montar e já é, beleza? Então, começou. Obrigado. 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 Então. Jovens. Que o caminho está montado agora. Agora a gente precisa fazer a bolha. Que não vai ser hoje. Mas a gente vai testar o carrinho na rua agora E lógico que vocês vão ver o carrinho só pronto com a bolha A parte funcionando assim vocês vão ver Tá de noite, já também tá escuro Então vamos ligar lá Até a parte da bolha See you tomorrow Corta esse radiomador Isso aqui não vai ficar não